Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Segundo o levantamento do Ministério Público de Contas, os municípios do Rio Grande do Sul gastaram cerca de 14 milhões de reais somente com diárias das câmeras de vereadores no ano de 2016. Segundo dados, o município que teve mais gasto com viagens no estado foi a cidade de São Gabriel, onde os vereadores consumiram mais de 270 mil reais no ano de 2016. Já na cidade de Itapes, a Câmara de Vereadores teve um orçamento em 2016 de mais de 2 milhões de reais. Deste valor, mais de 110 mil reais foram gastos com diárias, um percentual de 5,47% do orçamento. Segundo dados, o Executivo da Prefeitura Municipal de Itapes gastou em despesas em 2016 mais de 38 milhões e 700 mil reais, em diárias mais de 154 mil reais. A porcentagem do valor gasto em diárias foi de 0,40% e o valor gasto por habitante em R$ 8,91.